Olá, Moreira Lopes, boa tarde para você e aos ouvintes que nos acompanham e também aos internautas do Tribuna do Leste. Falamos mais uma vez sobre o Ronda 710 Moreira e a gente vai trazer uma informação relevante, principalmente para crimes no mundo virtual. No dia 12 de janeiro foi aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei que pune crimes de bullying e cyberbullying e as inclui no Código Penal Brasileiro. Nós vamos conversar com o delegado de Regional de Polícia Civil de Ponte Nova, Dr. Carlos Alberto Souza, a respeito da importância dessa lei. É um momento onde o debate nas redes sociais é intenso, principalmente por conta de crimes e ataques às pessoas nesse ambiente virtual, né, Dr. Carlos? Boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, sim. A aprovação dessa lei, ela vem após uma série de incidentes, onde até mesmo tivemos a ocorrência, no Nordeste, de crimes praticados por vítimas de bullying, onde foram às escolas e mataram crianças. Outras são crianças que praticaram suicídios após sofrerem, crianças e adolescentes, após sofrerem bullying. Este ambiente, ele existia. São aquelas que, talvez, em nossa adolescência, nossa fase infantil, chamavam de brincadeiras mais agressivas. Porém, hoje, isso tem se mostrado extremamente deletério ao emocional das crianças. Talvez fossem também, na nossa época, certamente eram, mas hoje está sendo potencializado pela repercussão que isso gera em redes sociais. Então, hoje existe aquele bullying real nas escolas, que já são muito combatidos pelos educadores, mas ele existe também no ambiente virtual, onde algumas crianças acabam sendo afetadas emocionalmente de forma gigantesca, levando até mesmo à morte dessas crianças, como aconteceu com a adolescente Jéssica, que praticou suicídio após a prática de bullying sofrida pela internet. Essa legislação, ela tipifica especificamente a prática daquela provocação, daquela perseguição, daqueles insultos em ambiente digital e no ambiente escolar, doméstico, no ambiente real. É muito necessário, porque antes nós não tínhamos esse tipo penal, e nós recorríamos a outros tipos, a outros crimes para punir essa prática. Além disso, essa legislação, ela força ao educador, ao pai, ao amigo, e principalmente ao pai, às vezes, da criança que pratica, uma postura mais ativa para educar o filho e o educador, prevenir isso dentro da escola, para que isso pare de acontecer. É algo indispensável no atual momento da nossa civilização, da nossa comunidade, porque nós temos crescentes ocorrências de crimes virtuais, e esses crimes têm crescido de forma gigantesca. Estamos falando aqui do bullying virtual, mas existem outros crimes que estão crescendo de forma gigantesca. Agora, com uma tipificação específica, a polícia, o judiciário, terá uma ferramenta bem específica para agir contra essas práticas. E, doutor Carlos, qual a pena para quem comete esses tipos de crimes? Ela pode chegar a quatro anos de reclusão, além de multas e medidas também de natureza civil e indenizatórias. Ou seja, uma ocorrência de bullying e cyberbullying hoje, sendo flagranteada, ela não caberia fiança numa delegacia. É um crime agora mais grave. E muitas pessoas acham que podem ser medidas mais agressivas, de certa forma inúteis, principalmente, como o senhor disse, antigamente eram tratadas como brincadeiras um pouco mais exacerbadas. Mas a verdade é que esse tipo de conduta, o bullying e o cyberbullying também, com o advento da internet cada vez crescente em nosso país, é algo que deve ser observado pela sociedade e também pelas autoridades? Com certeza. Deve ser observado pela sociedade, pelos pais, e falo pelos pais de vítimas e de crianças que praticam, seriam as agressores como adultos que podem vir a praticar, como no caso dessa jovem de 18 anos que se suicidou, principalmente vítima de ataques de bullying, cyberbullying praticado por adultos. Isso agora passa a ser observado e passa a ser punido. É muito importante que se observe que essa legislação, ela não traz apenas a tipificação de um crime e a punição em uma reclusão de até quatro anos. Ela estabelece um regime de prevenção. Ela tem um marco regulatório de prevenção dessa prática. E isso que é o importante momento. Prevenir que tal prática cesse. A curto prazo até mesmo, não a longo, mas a curto prazo, essa prática cesse nos ambientes escolares, nos ambientes domésticos, na sociedade como um todo. As pessoas que são vítimas dessas condutas devem procurar as autoridades ou quanto antes? Imediatamente. Se forem crianças e adolescentes, os pais procurarem a polícia civil, imediatamente registrar a ocorrência, mostrar, demonstrar como isso vem acontecendo, para ser punido de imediato. E se for um caso de flagrante, se estiver acontecendo naquele momento, acionar a polícia militar, para que o autor seja flagrado e preso imediatamente. Doutor, a gente agradece a participação e as informações a respeito dessa lei 14.811, que foi sancionada no dia 12 de janeiro, que traz agora à tona crimes relacionados a bullying e cyberbullying. É importante que a população se mantenha informada quanto a isso. É isso mesmo. É muito importante que a população se intere dessa nova legislação, para que faça funcionar e que essa prática cesse. Estamos sempre à disposição. Obrigado ao doutor Carlos pela participação, Moreira. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.